Hoje a teus pés, trazemos nossa vida Hoje a teus pés, glórioso São José Escuta nossa oração e por tua intercessão Alcançaremos a paz do coração Em Nazaré, com Maria Virgem Santa Em Nazaré, glorioso São José Com tua grande virtude cuidaste de Jesus Foi guardião da divina luz Teu jeito simples, humilde carpinteiro Teu jeito simples, glórioso São José Cumpriu a tua missão Missão para o Senhor Oferecendo trabalho e oração Tiveste fé em Deus, em sua promessa Tiveste fé, glorioso São José Ó Mestre da oração, concede-nos o dom de escutar E seguir a voz de Deus Hoje a teus pés, trazemos nossa vida Hoje a teus pés, glorioso São José Em Nazaré, escuta nossa oração E por tua intercessão Alcançaremos a paz do coração Em Nazaré, com Maria Virgem Santa Em Nazaré, com Maria Virgem Santa E em Nazaré, com Maria Virgem Santa Com tua grande virtude cuidaste de Jesus Foi guardião da divina luz Teu jeito simples, humilde carpinteiro Teu jeito simples, glorioso São José Cumpriu a tua missão, missão para o Senhor Oferecendo trabalho e oração Tiveste fé em Deus e em sua promessa Tiveste fé, glorioso São José Ó Mestre da oração, concede-nos o dom De escutar e seguir a voz de Deus Tiveste fé, glorioso São José